Saiu a nova pesquisa de opinião da Atlas Intel, com notícias não muito boas para os antipetistas. A avaliação do governo Lula melhorou e Sérgio Moro, que foi a estrela da Lava Jato, se tornou o político mais rejeitado do país. É o que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Pois é, foi divulgado ontem, no dia 6 de fevereiro, terça-feira, a nova pesquisa de opinião da Atlas Intel. Entre as várias questões que foram investigadas, eles também olharam a avaliação da imagem de 17 líderes políticos aqui no nosso país. E aí a gente tem o que eu já falei aqui para vocês. Moro, Sérgio Moro, é o político com maior rechaço, maior rejeição do país. Vamos ver ali. Aqui estamos vendo. Você tem uma imagem positiva ou negativa desses líderes? Aí a gente vê ali Lula na frente com imagem positiva, 51% com imagens positivas, 43% negativa. Aí vai descendo, Teb, Tia Haddad, Alckmin, pipipi, popopó. Vamos olhar ali para baixo, Sérgio Moro. Sérgio Moro com 65% dos entrevistados considerando Sérgio Moro como uma imagem negativa dessa pessoa. Realmente é com maior imagem negativa entre todos os líderes investigados aí. A gente tem alguns nomes abaixo dele, como Eduardo Leite, Rui Costa e Arthur Lira, que apesar de ter menos pessoas com imagem negativa deles, também tem menos pessoas com imagem positiva. Então o saldo fica menor. O menor saldo aqui, menos 47%, é a do Arthur Lira, né? Então é o que está com saldo mais negativo na visão dos brasileiros, o nosso presidente da Câmara dos Deputados. E ele é ao mesmo tempo o segundo, com imagem mais negativa. E aí, os ciristas já inventaram para a gente o apelido de Peteoro, agora eles vão querer me xingar. O terceiro político com imagem mais negativa do país é o Ciro Gomes, ali com seus 50%. Enfim, notícia não muito boa para os fãs da Lava Jato. Alguns ali até conseguem se salvar pela sua imagem positiva, mas realmente muita gente com imagem negativa entre os principais líderes políticos do nosso país. De qualquer forma, a gente pode dar uma olhada também na série histórica da popularidade do Moro, que é interessante, vale a pena ver. A gente vê ali, lá pelos idos de 2019, né, maio, julho de 2019, no começo do governo Bolsonaro, quando o Moro era o super-ministro da Justiça, a imagem dele era bem positiva, né, com mais chegando aí até 60% da população tendo uma imagem positiva dele. A coisa, quando ele sai do governo Bolsonaro, lá em 2020, a coisa começa a degringolar, a imagem negativa dele dispara, a positiva cai lá embaixo. Tem aí uma leve recuperação da imagem dele no segundo semestre de 2022, né, na época que ele estava aí como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Mas chega ali novembro de 2023, finalzinho de 2023, a imagem dele cai mais uma vez, e agora a gente está vendo uma rejeição altíssima, né, aproximando ali os momentos de maior rejeição dele, 65%, também uma imagem positiva muito baixa, se aproximando do pior que ele já teve na série histórica. Então, realmente, Moro é um cadáver político, né? Vamos colocar dessa forma, Moro, a essa altura, já é um cadáver político. Mas, e, como dizem muitos aí, um ex-senador em exercício, né, porque ele já está chegando aí o julgamento da cassação dele no TRE do Paraná, e é possível que, tendo aí uma apelação ao TSE, ainda esse ano a gente tenha a cassação do Sérgio Moro. Mas, olha, não foi a única coisa que essa pesquisa da Atlas Intel trouxe. A gente também tem aí a pesquisa de popularidade do governo Lula, né, como que está sendo avaliado o governo Lula. Vamos lá para a CNN, que vão contar para a gente esses resultados. Olha só, janeiro de 2024, 42% dos entrevistados estão avaliando o governo Lula como ótimo e bom, e 38% como ruim e péssimo, 16% como regular. Vocês podem acompanhar aqui, ó, novembro de 2023, a avaliação de ruim e péssimo superava, era 45%, a de ótimo e bom, que estava em 43%. Portanto, teve uma virada. A diferença ainda é pequena, mas o percentual de pessoas que considera o governo ótimo e bom, hoje supera o ruim e o péssimo. Então, você vê, melhorou, melhorou aí a avaliação do governo Lula. E temos mais pessoas aí avaliando positivamente o governo do que negativamente, apesar da diferença ainda ser pequena, ser só aí 3 pontos porcentuais. E daí, como é que fica a imprensa que não gosta do Lula, quando eles veem isso? Putz, a gente vai ter que noticiar que melhorou a avaliação do governo Lula? Não, não pega bem, né? A gente não quer ter que falar isso. Então, o que a gente faz? A gente fala que o governo Lula tem queda na avaliação negativa em nova pesquisa Atlas. Está errado? Não está. É verdade, teve queda na avaliação negativa. Mas vamos e convenhamos, toda essa frase aí foi desenhada para tentar enganar, né? Fala de avaliação negativa, não positiva, fala de queda na avaliação. Então, a pessoa que lê rápido ali, meio de revésgueio, meio na diagonal, acaba achando que o governo Lula está piorando, né? E daí começa ali o parágrafo embaixo ainda falando da gestão ruim e péssima. E não dos 39% que colocaram da gestão ruim ou péssima. E não dos 42% que consideram ótimo ou bom. Então, Estadão, Estadão, olha lá o que você está fazendo, Estadão. A gente está de olho, Estadão. E lá e lá. Mas é isso aí, né? Quando a notícia é ruim para os antispetistas, você tem que dar um jeitinho. Um jeitinho de fazer parecer pior do que realmente é. Enfim, gente, era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Se vocês quiserem ajudar o canal a continuar trazendo notícias, seja membro. Aí a gente precisa da sua ajuda. E muito obrigada por ver esse vídeo aqui até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.